ASMR Food Experience Vamos conhecer agora a dádiva da comida entrando em nossos ouvidos Bem-vindo ao ASMR Food Experience Esse daqui é só um tutorial pra gente conhecer, começar a cozinhar completamente, servir WSD e mouse É isso Esse é o básico Ó, escuta Tá, tem que limpar A gente tem que limpar o restaurante Escutar Eita, como limpa Como assim não tá sujo, amigo? Olha a sujeira aqui, ó Como assim não tá sujo? É, eu só tenho que tirar as cadeiras, na verdade Como tirar cadeiras com a vassoura Eita, como limpa, ó Tá preula Food Parade Chegou a entrega Agora a gente vai pegar a caixinha aqui A gente tem aqui 200 gramas 2, 2 miligramas de sol Pepper Dry de orégano Confirma Food Music Tem que mexer no... Vixe, tem um gato aqui, ó Vamo lá Só comida ASMR Não tem que ficar falando Temos que pegar agora Isso 0708 mandou 5 reais Godenote Eu sou tão seu fã Que já nasci falando Hey, hey, amigos Paulo Ambido Mandou 10 reais Oi, God Tudo bem? Manda salve Vamos botar a florzinha Florzinha aqui Bota a florzinha Bota a florzinha Aí, ó Tem que deixar o restaurante bonito, entendeu? Restaurante bonito Para os clientes Que querem comer Eu vi na CMR Lavar a panela, então Esquece que a gente vai lavar a mão Vamos lá O que nós temos aqui, ó Stand People Stopper Temos a nossa primeira clientela Olivia Fique à vontade para escolher Tá Do you need anything? Tá Tô esperando o menu Que isso Toma aí, seu menu, então Tá Do you need anything? Tá Tá escolhendo Escolhe rápido, Neg Escolhe rápido Eu posso tentar pegar aqui Um Uma coisinha aqui, ó Aí, ó Boa Bom Vamos pegar aqui A ordem Aham Ai, tá esperando Tá Tá esperando Poderia ajudar você em alguma coisa? Quer duas coisas Tá com fome, hein? Vamos lá Ativamos o Recipes Aí, aqui, ó Com o Scroll A gente mexe assim 500 gramas de farinha Boa Nossa, vai coisa aqui, hein? Aí, vambora 500 gramas, hein? Agora vou colocar uma porção de 20 Não tem de 20? De 10, então Aí Pandinho mandou 5 reais e 50 centavos Aí Gudeza O da manga Ó 1, 2 5 gramas de sal 1 Aí 5 gramas de sal 30 ml de óleo Vou colocar 10 Vou colocar 10 aqui, ó Caramba Que barulho gostoso, né? Falta água É na torneira? Eu col... Ah É na torneira Meu Deus Ele coloca água Na torneira Se o Jacquin Vê isso, mano Caramba Tá Agora eu coloco No mixer E... É o barulho Receber de maquita Do vizinho Sete horas da manhã Só tô tão relaxado Agora Depois desse barulho Cortou tudo errado Cortou tudo errado, mano Vamos lá Mil Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Água pra caramba, hein, mano Aí eu venho aqui, ó Pega o salzinho Coloca 5 gramas de sal Só 5 gramas 400 gramas de batata Vamos lá Tá, brilha Cachorro bebendo água Agora eu vou colocar aqui, ó Vamos ligar o fogão Essa boca Beleza Agora eu preciso terminar aqui O Meat Duplings Certo? Tem que tomar cuidado pra não queimar Olha lá, a temperatura Tá aumentando Perfeito, olha os pontos Batata ficou verde? É que é batata de outras regiões, né? Aí, ó Olha a maravilha Olha a maravilha Mistura bem os ingredientes E aí você vai ter uma ótima receita Olha que coisa boa Uma batata bem mexida Temperada com água de pia e sal Teremos uma ótima receita de batatas aqui Olha que coisa boa Agora eu coloco aqui de volta O objetivo está concluindo, então Olha lá Desliga o fogo Pega isso daqui Coloca no collader Beleza Pega as batatas Use the measure on the pot Vamos lá, ó Amassa Bem amassadinho Olha aí que coisa boa Purezão ficando gostoso Beleza Eu preciso fazer Glatched onions and garlic Cabeça de alho Vamos lá Vamos cortar esse alho aqui Com casca e tudo, tá? Toma Toma Hum Cheirinho de alho Cheirinho de alho já está subindo aqui Cortando certinho É muito importante, tá? A gente vem aqui, ó Ó Uma coisa boa Hum Coloca aqui agora Vamos misturar isso aqui Ó Hum Ó Ó Escuta o cheiro Escuta o cheiro, ó Cheiro de alho e cebola fritando Maravilha Tá pronto, então Daí o que eu tenho que fazer? Eu coloco isso Rusty Rusty deep slow Select Separa isso aqui Deixa eu pegar É pra pegar com isso aqui, então Vamos ver Tinha que pegar com a colher, gente Tem que pegar com a colher 250 gramas de queijo branco 10 gramas de sal Pronto Aí a gente vai pegar agora Pepper 10 gramas também Maravilha Daí eu vou usar o large spawn Calma Tá tudo certo Tá tudo certo Um errinho não leva nada Aí, ó Place dupling dog Ah Aqui, ó Dupling dog está aqui Daí eu vou usar o Esse rolinho Ok Esticando Estique bem a massa Perfeito E você vai ter uma massa bem esticada Logo após Você vai ter que cortar em círculos Tá Agora a gente pega aqui E vai colocando As porções Tá, então beleza Nossa, tá tudo sujo, né Vamos limpar isso aqui Vamos lá Vamos fechar Caramba Caramba, eu nem acredito Que a mulher vai comer Eu nem acredito Tá Select Rusty Diplins E the pot O pot é esse daqui Rusty Diplins É, ele está sujo Vamos lá Aí eu vou ter que selecionar No pote Rusty Diplins Daí De novo 5.000 ml de água Escuta o barulhinho Escuta o barulhinho Da comida sendo preparada Que coisa boa Olha só Olha só Que coisa boa Está pronto Boa É isso Agora eu preciso fazer o que? É, colocar no prato Deixa eu colocar um prato aqui Vamos pegar isso aqui E Rusty Diplins Que é o que nós estamos fazendo É, Rusty Diplins E vamos colocar as 4 porções Bom ADD ingredientes 20 gramas de cream 18% Vamos adicionar É 20 gramas Então Hum Dish Completed Ready to serve Está pronto Acredito que o nosso prato está pronto Galera Estou tão emocionado Moça Levei pouco tempo Para fazer isso aqui Para você, tá? Eita Como come Ó Está mastigando Está mastigando Hein Está mastigando Você precisa de alguma coisa? Note no momento Obrigado Comendo The dish Aê caramba Lascou tudo o prato Mano É isso galera Conseguimos Fazer Ela comer Não importa a velocidade Não importa a qualidade O importante é o serviço A forma que está limpo o restaurante E a aparência do restaurante É só isso que eu precisava Ih caramba Vocês querem ver o que o Benjamin Careca quer? Isso continuará Num próximo futuro